Nossa, eu não sabia que eu estava aqui. Eu estava na produção de nossa DVD, 22 minhas de canela, E é como é que eu estava aqui. Mas sabe que eu não sou de ideia. Eu perguntei do novo app. A icône de sete paul não em 2020. E o que ele quer me, lá ele não. E eu falei isso. Mas nem estou de ideia. Ele é incrível, óh, gravado no iTunes, Facebook 2014, aqui óh Não há inadequações, é livre, para que eu vejo tudo isso Há um DVD de pirata não original, não é? Mas, vai muito Deixa eu ver aqui, óh Muito bom, gente Deixa eu ver aqui, óh Olha o meu DVD, óh Eu vou ver aqui, 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 óh Agora, eu vou ver aqui, óh Eu vou ver aqui, óh E aí E aí Obrigado.